O Zezé finalmente pôde comemorar o fim do processo, porque ela venceu em cima do fake. Venceu em cima da Graciele Lacerda, meus amores. Ai, gente, essa foto, ela é épica, né? Neste Natal, eu queria ser uma mosca pra saber o que aconteceu neste dia, neste jantar, neste almoço. Agora, vamos contextualizar, gente, pra quem não tá lembrando. Em 2023, a Graciele Lacerda foi acusada pela Amabili, que é a nora do Zezé de Camargo, mulher e namorada, né? Essa que tá aí na foto, né? Isso, essa que tá, inclusive, ao lado da Graciele Lacerda, ela é namorada do Igor Camargo, filho do Zezé de Camargo. E ela acusou a Graciele Lacerda, a Amabili, a nora do Zezé, de ter feito uma conta fake. E essa conta fake seria a arroba PriscilaDunter568, na época, né? Estourou isso nas redes sociais, essa conta fake estaria sendo usada para propagar difamações contra a família Camargo. Incluindo Vanessa Camargo, Zilu Godoy, né? Os filhos ali do Zezé mesmo em geral. E a Graciele Lacerda, ainda no ano passado, de fato, confirmou que o fake era dela. Só que esse fake em questão, como eu falei pra vocês, estava aí causando um caos total na internet. Justamente xingando geral da família Camargo. A Graciele assumiu que era dona do fake, mas disse o seguinte ainda no ano passado. Olha, esse fake era aí uma conta que a minha equipe tinha pra fazer uma espécie de engajamento positivo, né? De levar aí, fazer, sei lá, comentar positivamente nas fotos dela, justamente pra colocar aí os feeds dela, os stories dela como uma coisa legal, como se fosse realmente um fake criado por uma pessoa normal. E uma pessoa que fosse fã da Graciele Lacerda. A própria Graciele disse que quando aconteciam esses comentários difamatórios ali por volta de junho do ano passado, desde maio, a Graciele disse que já não acessava mais essa conta fake. Tudo isso foi parar na justiça. Inclusive, nós trouxemos ao longo ainda deste ano novos desenrolares dessa história também, porque, de fato, o Igor Camargo e a Graciele Lacerda não se dão bem desde então. E nós temos agora um resultado da justiça do processo que a nora do Zezé estava movendo contra a Graciele Lacerda. Detalhe, Marisa e Maiara, que o Zezé ficou contra o filho. Isso. Ficou contra o Igor e sobrou até pra Vanessa Camargo. Verdade. Ela jogou, ela deu uma alfinetada na Vanessa, falou que tem interesses financeiros, né? Por trás, vale lembrar que recentemente, na semana passada, a gente noticiou aqui no programa que o Zezé presentiu a Vanessa com a mansão avaliada em quase 6 milhões de reais lá em Alphaville, na Zona Nobre, lá da região de São Paulo. E ela disse que existem jogos de interesses por trás dessa, toda essa confusão e ainda nessa alfinetada para a Vanessa Camargo. Ai, gente, babado, né? Que confusão que essa família... O reality da família Camargo. O reality real. O reality da família Camargo. E eu queria todo mundo junto, eu queria até a Zilu Godoy. Eu ia assistir isso, hein? Eu ia assistir. Ah, eu também ia. O resultado do processo é vitória de Igor Camargo e também da sua esposa, a Amabili, minha gente. Venceram o processo contra a Graciele Lacerda no que diz respeito ao fake da Priscila Dantas, que ficou em alta no ano passado. Todo mundo só falava de Priscila Dantas e agora esse é o resultado da justiça. A própria Amabili se posicionou nas redes sociais falando que ela tinha, inclusive... Aí o desabafo dela, né? Isso, o desabafo ela explica, vou até ser mais sucinta, né, para não ler tudo. No desabafo ela explica que ela foi impedida, que ela foi silenciada, justamente porque ela não poderia nem sequer citar para se defender o nome da Graciele Lacerda nas redes sociais. Ela, inclusive, também aponta, André, como você bem disse, essa questão do Zezé ter ficado contra o próprio filho. O Zezé também tentava até justificar o fato da Graciele estar usando o fake da Priscila Dantas. Agora, eu acho que o Igor não rompeu 100% com o Zezé, porque ele que faz a contabilidade do Zezé. Ele que mexe com o dinheiro do Zezé, que chama água ele. Tanto que naquela época, quando o Zezé falou, que a gente falou aqui no programa também, que os filhos estavam pressionando ele para trabalhar, ele disse que nunca saiu da boca dele, que pelo contrário, ele quer que o pai dele descanse mais, aproveite mais a fortuna dele, o dinheiro, porque é o Igor que faz a contabilidade da fortuna do Zezé, dos rendimentos do Zezé. Então a briga com certeza ficou mais nelas duas, com certeza. É isso, né, gente? É isso, gente. É sempre trazendo pautas aqui dessa família. Cadê o Graciele? Igor e o Zezé ali tem aquela reação de trabalho, né, também. Pai e filho, por mais que o pai tenha ficado contra o filho, que para mim é bizarro, é surreal, porque estava na cara que a Priscila Dantas era a Graciele, né. E foi, inclusive, o que foi dito... Eu desculpe, isso foi rapada, né? Ai, gente, nada a ver. Não, gente, vocês acreditaram que era para ajudar no engajamento. Uma conta... Eu acho até pior isso, sabia? A pessoa, quando cria um fake, já tem uma intenção. Já, não é criatou essa intenção, é. Nunca é uma intenção boa, isso é fato. Uma coisa você criar... Ninguém vai fazer bondade anonimamente. Então já começa por aí essa história. Uma coisa é você criar um perfil novo no Instagram, com alguma lojinha que você vai abrir, alguma coisinha, um Instagram de comida e tal, tal, tal. Outra coisa é um fake, meus amores, que não tem foto, não tem nada, só ali para desbilhotar a vida ali. Você tem muito fake atrás de você, Marisa? Gente, tem... Não, assim, basicamente, eu não tenho muito fake atrás de mim, não. Mas, de vez em quando, eu recebo umas... Com Priscila Dantas. É, umas Priscila Dantas, assim. Ai, tá grávida, tá mais fortinha, né? Tem esses comentários. Mas não me atinge, não, tá, meus amores? Beijos, engajem mesmo.